Olá pessoal, bom dia, boa tarde, sei lá. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje não é nenhum dos vídeos normais, né, que tem sigla. Não é nem OCP, nem AF, nem FD, nem outros genéricos. Na verdade eu vou expor aqui, genericamente, uma ideia que eu tava tendo, só pra registrar. Não sei se é uma ideia legal ou não, pra mim tanto faz. Mas eu vou registrar a ideia aqui, porque eu achei que ela é interessante, não sei se ela é viável. Eu também não tenho a mínima ideia, se ela é uma ideia boa, mas eu quero registrar. Pra mim mesmo, não sei. Talvez seja útil um dia, não sei. O tipo de coisa que você pensa, talvez, sirva pra alguma coisa. E a ideia já tá no título, né, que é a ideia de uma Biblioteca Nacional de Audiovisual. E como é que funciona essa biblioteca, né? Primeiro eu tava pensando o que é uma biblioteca normal de livros, né? Eu adoro bibliotecas. Não que eu goste de emprestar livros, porque eu tenho essa mania de querer ter as coisas, então eu não sou muito de emprestar. Mas quando eu cresci, quando eu era pirralho, eu visitava muito a biblioteca, eu gostava muito da ideia de biblioteca. Que é você poder emprestar o livro. E emprestar e depois devolver, é claro. E eu tava pensando... Isso é uma coisa muito interessante, porque a biblioteca é dona do livro, ela cede o livro pra alguém, ou seja, ela comprou o livro, ela cedeu o livro, e você usou o livro por um tempo, depois você devolve. Mídia física, no caso, né? Eu tava pensando numa mídia não física. Como fazer uma biblioteca não física? Aí eu pensei, Netflix é isso, né? Uma biblioteca de audiovisual, com séries e filmes. Eu pensei, como fazer isso em uma coisa pública e não privada? Ou seja, uma empresa privada que faz isso, ela tem lucros, ela tem N coisas. Eu pensei, como fazer uma empresa pública? Aí a ideia é a seguinte. Digamos que você é um governo, um estado, e você faz uma estrutura de internet, de banda. Enfim, primeiro você distribui a banda, a internet, como um bem público, como se fosse um bem essencial, que é necessário hoje em dia. E tudo tá se tornando digital. Então você distribui isso de maneira não gratuita, mas com taxas ali de tipo água e luz. Que já tá incluso uma pequena taxa que dê um pouco de suporte pra esse projeto. E esse projeto nada mais é o quê? Que você montar servidores, montar uma estrutura de site, montar uma estrutura com cadastro, onde cada um se cadastra nesse, enfim, local aí com CPF ou alguma coisa assim, pra que você tenha lá um registro da sua atividade dentro do site. E dentro desse site vai ser nada mais que um Netflix, só que estatal. Ou seja, ele vai ter o repertório, né? Digamos, o acervo, o acervo de audiovisual ali dentro. Esse acervo de audiovisual vai ser que nem o Netflix. Vai ser filmes, séries, animes, tem, sabe, até discos de música. Agregando todos esses serviços que são serviços picotados, tipo Spotify, Netflix, em um lugar só do estado. E o acesso a esse local vai ser gratuito, como uma biblioteca pública. Todo mundo pode acessar, tá cadastrado lá, tá logado. E registrado as suas ações lá dentro, ou seja, o que você consumiu lá dentro. Os livros que você leu, pode ser biblioteca também de livros. Não precisa só de audiovisual, pode ter livros, mangás, documentários, artigos de pesquisa, aulas. N coisas que possam ser audiovisuais, né? Ou mesmo só visuais, né? Não auditivas, mas visuais. Ou seja, leia as coisas. E nessa biblioteca, a cada acesso que o indivíduo que já tá pagando a internet dele dá, ele dá um royalty. Ou seja, digamos que um filme tem 500 acessos. Esses 500 acessos contados lá um tempo adequado de visualização, que esse filme foi de fato consumido, isso dá uma pequena parcela para o dono do direito autoral, ou seja, para o autor. Ou para a produtora, ou para a empresa que produziu. E deixou o seu produto ser vinculado a essa data base, a esse grande sistema, a essa grande estrutura de bibliotecária. Que tem todos os filmes, tem todo o acervo ali disponível. Então essa ideia é, você deixa gratuito, e acaba com a pirataria, porque vai estar gratuito. Você deixa o acervo gratuito, faz um negócio ali com as empresas, não sei, para participações, tipo... É estatal, mas as empresas podem fazer talvez uma propagandinha aqui ou ali, para que tenha um outro tipo de financiamento, além do custo agregado junto à parcela da internet. E esse bem como um bem universal, como um bem essencial. Ou seja, o audiovisual, ou a produção cultural massiva, como um bem cultural acessível a toda a população. Claro que também tem que ter acessibilidade à internet, equipamentos, essas coisas que vêm junto. Então é uma outra estrutura que tem que ser paralelamente construída. Eu sei que a gente nem saneamento básico tem, mas isso aqui é uma ideia, uma utopia. Que você tivesse acesso à internet, acesso a um mecanismo, a um celular, ou qualquer coisa de aparelho que te desse acesso a essa banda. E você acessando esse site, que é um site com uma estrutura gigantesca, com um banco de dados gigantesco, com um baita de um... Enfim, estrutura... O que vai acontecer? Vai contratar pessoas para fazer a estrutura do site, para manejar o cadastro, para fazer o acervo, para fazer o download, o upload, mexer em todos os rudimentos necessários do site. Para lidar com a parte de privacidade, com a parte de segurança, com a parte de marketing, com a parte de comunicação com os outros produtores culturais que vão agregar o produto ali, vão meio que vender o que nem fazem para a Netflix, para o Crunchyroll, para outros meios. Vão vender o direito de exibição, esse negócio vai ficar ali cadastrado, e através da rotina dele ser ou não assistido, ele vai dando rendimentos para o seu produtor, ou para o seu autor base. Além desse ciclo interno que seria controlado pelo Estado, você vai contratar os legenders, você vai institucionalizar a profissão de legenda, vai institucionalizar a profissão de pirataria, que não vai ser mais pirataria, vai ser legalizado, ou seja, vai estatizar uma coisa que é desregrado, vai regrar uma coisa que é desregrado. E por que isso? Porque a gente sabe que pirataria, ela não é sintoma, ela não é causa. A causa é outra, a causa é complexa, a causa é segmentação, a causa é, enfim, a segregação cultural em geral, segregação financeira também. E você pode ter até outros esquemas, por exemplo, ter pontuações, ter um cadastro lá, a pessoa está cadastrada, a pessoa vê vários filmes, vê videoaulas específicas, ela ganha pontos. Se ela ganhar pontos, ela ganha uma espécie de bônus para, por exemplo, ganhar um ingresso gratuito para um teatro, ou um ingresso gratuito para um show de música, que são coisas que não dá para ter, que é legal de não ser audiovisual, né? Ou um show de rock, ou uma orquestra, entendeu? A pessoa vai ganhando pontos, vira como se fosse quests. Conforme a pessoa consome, ela vai agregando na sua conta bônus, como um game, como um jogo, e isso vai dando possibilidade de ela juntar essa pontuação e trocar essa pontuação por algo. Que, de fato, seria interessante se fosse ver as coisas culturais que não podem ser registradas, ou que não podem estar nessa biblioteca, que são coisas que acontecem na presença, que não são digitais, são coisas ao contrário digital, analógicas. Enfim, a ideia dessa Biblioteca Nacional Audiovisual seria essa. Seria uma estatização, um controle do Estado sobre uma estrutura massiva de internet, uma estrutura massiva de um site cadastral para não ter bullying, para não ter... enfim, para que as pessoas que acessem ali não sejam... não dê pontuação inadequada para as obras, não seja... não tem como pôr robô ali dentro para dar view, para gerar lucro para o autor base. Enfim, tem todo um controle de privacidade também, e também um controle para não ter essa corruptela, essa corrupção dentro da biblioteca. Mas ela seria um acervo de toda a cultura, de todos os países audiovisuais, musicais, ou seja, você pega, por exemplo, quero filme de 1980 do país da Noruega sobre o tema de suspense. Aí você vai lá, faz um bem bolado, clica nos lugares certos, faz a pesquisa, entra no filme, vê o filme, ganha pontuação, se for um filme... Talvez seja legal dar pontuação para documentários, pontuação para cursos gratuitos ali dentro, e não necessariamente para filmes, ou para filmes educativos. Ou seja, você convida a pessoa a ver filmes educativos, convida a pessoa a fazer cursos ali dentro, e ela ganha pontos com isso. Mas também dá para fazer isso com outras mídias, além dessas coisas. Vocês entenderam a ideia? A ideia é interessante. Aí, tendo toda essa estrutura, com a pessoa acessando, com a pessoa registrando ali, por exemplo, se ela está lendo um livro, e esse livro vai dar o Rollets, o autor, ela vai lendo, e depois que ela terminar o livro, o livro vai dar uma certa quantia, não sei qual quantia, mas vai como se fosse comprado, sabe? Mas sem ter a mídia física, sem ter nem a mídia digital. Não tem uma posse, é uma coisa aberta. Então, você não baixa filme ali. Você, literalmente, tem que estar acesso, tem que estar online para ver. Bem, tem aquele esquema de você poder ver offline na Netflix, que é interessante, mas a ideia é que você não possa retirar o produto. É uma biblioteca, você empresta. Você empresta através do acesso, o acesso que é registrado no seu perfil, que te dá um histórico de acesso, te dá um histórico de progresso das coisas, para que, de fato, seja uma prestação de contas do quanto o indivíduo que acessou aquilo viu, de fato, para dar, de fato, o valor específico para o autor ou para a empresa que é dona do direito autoral. Entendeu? E nisso, você vai fazer todo o movimento financeiro de contratar a legenda, de contratar a pessoa que vai fazer a estrutura, de um pequeno imposto na internet, talvez, ou para a manutenção. Não, o fim lucrativo, é lógico, é uma coisa estatal, não tem fins lucrativos. Seria uma coisa onde você... Seria um portal, uma espécie de cidade, uma biblioteca, uma biblioteca virtual, no caso. A ideia é essa mesmo. Onde você teria acesso a toda a produção cultural humana, e ela é cultural humana no sentido de digitalização. Logicamente, tem as coisas físicas também. Mas a ideia é essa, entendeu? A ideia é comunitar, deixar comunitário o acesso à cultura, incentivar o acesso à cultura por pontuações, por, não sei, pode até dar, talvez, até retribuições financeiras para as pessoas que veem os cursos, que assistem os documentários, que adquirem informação ali dentro da biblioteca. Então, tem sempre um bate-volta, né? Um dar algo em troca, ou receber algo e dar algo em troca. Tudo isso dentro dessa grande estrutura governamental administrada. Isso acabaria com a pirataria, institucionalizaria a pirataria, no sentido de que não seria mais pirataria, e fomentaria a arte, né? Porque daria, de fato, retorno para as pessoas, para quem produz a obra, seja no país local ou seja no estrangeiro. Ampliaria o acesso, principalmente, mas também a capacidade de adquirir esse tipo de bem, que é uma coisa, como eu falei, segregada. É difícil. E por isso que existe pirataria. Ia ser legal se fosse também essa biblioteca de artigos, de livros, de versos, onde mudasse a relação da nossa relação para com a obra, da nossa relação para com o meio, né? Para com o meio físico mesmo, para com o meio de adquirir essa informação, de adquirir esse conteúdo, tornando, indo para a era digital, porque a gente está indo para a era digital, está tudo sendo digitalizado, então isso seria uma espécie de meio que estrutura mesmo, né? Uma estrutura bem organizada, bem feita, que desse dignidade e, enfim, desse a fluição da gente com esse tipo de material, com esse tipo de estrutura. Como eu falei, eu já estou me picotando aqui nas palavras, porque eu realmente não pensei muito em fazer esse vídeo, é um vídeo orgânico, mas... Vocês pegaram a ideia geral? A ideia geral é interessante. E a ideia geral, logicamente, não é para avisar louco, mas é para avisar uma demanda, uma demanda social, que assim como a energia, assim como a água, é uma demanda que deve ser sustentada e suprida pelo Estado. E a demanda cultural suprida pelo Estado, num ponto de gerência desse, seria incrível. E aniquilaria com todos os problemas que tem da indústria cultural, e dar acesso à indústria cultural, enfim, e fazer esse bem bolado também com a iniciativa privada, porque eles gostam de dinheiro, então eles poderiam ali, que nem o YouTube da vida, ter alguma propaganda, ter algum meio de financiar essa plataforma governamental, plataforma estatal. Não de governo, do Estado, né? Não é de governo. Não é governo específico, é do Estado. Então, poderia, sei lá, fomentar a cultura desse modo também. E isso também, enfim, ter uma teia, né, que vai dar na ponta, e a ponta é o autor, a ponta é a produção cultural, e a ponta é que... E tem que ser gratuito, tem que ser um acesso gratuito, universal, com cadastro, pra que as coisas funcionem, e as coisas tenham, de fato, um lastro de controle, porque tem que ter um controle. E é incrível. A ideia, eu achei uma ideia muito divertida, eu achei uma ideia muito interessante, porque ela cura, em certo sentido, os sintomas e trata as causas. Bem, as causas não tanto, porque as causas são mais complexas, mas ela mitiga os sintomas negativos, da ilegalidade, no sentido de acesso cultural, e ela universaliza a cultura, universaliza o acesso, e em outras coisas. Isso é interessante. E não fica na mão de empresas, tipo Netflix ou outras empresas, embora isso acabaria falindo essas empresas, provavelmente, no país, pelo menos, que ia aplicar esse tipo de coisa. Mas é um efeito colateral benéfico, porque, cara, é segregativo. Quantos... Tem Amazon, tem Netflix, tem, sei lá, a Disney+, tem N tipos de canais privados, que te forçam a pagar a mensalidade. Se isso fosse centralizado na mão do Estado, e deixado gratuito, como uma biblioteca pública, a ideia é ser uma biblioteca pública, só que de audiovisual, e não de livros. Embora também possa ter livros, eu acho que é legal ter livros, porque está na era digital, a gente vai ter que deixar tudo digital. Ou mangás também, N coisas. Tem que ir para o digital. Tanto para o meio ambiente, quanto porque a nova era, não tem como você virar as costas para a nova era. Então, a ideia é massificação da digital. Sim, tem inúmeros efeitos colaterais na sociedade, tem a individualização, o modo como você apreende a realidade através desse meio tecnológico, tem N pontos que dá para refletir, e N pontos problemáticos. Porém, eu ainda acho que se for gratuito, se for universal, e se tiver essa taxinha assim, com água e esgoto de manutenção, mais esse vínculo com, talvez, propaganda, mais esse vínculo de bonificação, e iniciativas de parcerias diversas, comprando a licença do produto para ser inserido dentro da biblioteca, fomentando a cultura, dando, distribuindo, não estou falando de maneira capitalista, mas você vai distribuir o lucro para quem produziu o material original base, e nisso você também vai incentivar as pessoas a consumirem esse material base, e você também vai fazer uma estrutura de profissionalização, e trazer da periferia para o centro da produção, as legendas, os tradutores, os dubladores, ou seja, toda a massa de trabalhadores que não são formalizados, e formalizando isso, deixando dignidade em todo um processo de lapidação da cultura estrangeira, que precisa ser lapidada para ser acessível para o meio cultural atual, ou seja, para a língua vigente no país. Isso também em livro, tradutores de livros, tradutores de, ou dubladores, caso for dublagem, isso deve fomentar muito o meio, isso deve enriquecer muito a estrutura cultural mais ampla, e eu acho que, assim como as bibliotecas públicas funcionam muito bem, eu acho bibliotecas públicas magníficas, uma biblioteca de audiovisual com esse tipo de proposta, com esse tipo de funcionamento, com esse tipo de ideal, ou seja, não lucrativo, mas sim de universalizar o acesso, e ao mesmo tempo, fomentar e incentivar o acesso para que você crie nesses tipos de instrumentos de educação internos ali dentro, não é para você esvaziar o presencial, é claro, não é só para você ter vídeo-aulas ou vídeo-documentários, mas sim é uma ferramenta a mais, uma ferramenta extra, uma ferramenta de, enfim, uma ferramenta que tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas é para pegar as vantagens e não só focar e destruir todas as coisas presenciais, como se fosse um EAD constante, isso não é viável, isso não é desejável, e essa não é a ideia, a ideia é ter esse banco de dados, que também serve como manutenção da cultura, como de fato um museu, e além de uma biblioteca, um museu com todo o acervo, se for muito bem feito, ficaria lindo. E a ideia, eu achei a ideia incrível, mas eu não sei se ela é, enfim, estou só disponibilizando ela para mim mesmo e para quem, por acaso, vier a ver esse vídeo, eu não sei se eu vou compartilhar esse vídeo, eu já vou deixar no canal mesmo, se acaso alguém ver isso algum dia, e talvez essa ideia já tenha sido aplicada por outras pessoas ou pensada por outras pessoas, se alguém não pensou, eu pensei e está por aqui como uma das coisas que eu dei vazão por simples acontecimento, aconteceu de eu fazer isso, aconteceu de pensar essas coisas. Mas é isso, pessoas, e acabando o vídeo por aqui, ele ficou longo, eu não queria que ele ficasse longo, mas é só a ideia, é só a apresentação da ideia, e é um vídeo que não tem nada a ver com os outros vídeos do canal, é um vídeo um tanto sui generis, um tanto fora da caixa também, talvez, tentando tratar uma doença que é uma doença social de exclusão no acesso à cultura. E é isso, pessoal, obrigado por me ouvirem e até a próxima. Falou-se.